Publicada na Portaria 8099 no Diário Oficial do Município de Governador Valadares, os nomes da equipe de transição da atual gestão. São os seguintes, Luciano Souto Dias, Marcos Sampaio, Lara de Souza Ayala, Leandro Amaral Andrade, Robson de Oliveira Campos, Daniel Portes Ferreira, José Geraldo Lemos Prata, Alain Heringer Rodrigues, Priscila Coelho Erlacher e Bruno Vilar de Rocha de Almeida, Fernando Rodrigues Pascoal e Amarildo Lourenço Costa. Eles se juntam à equipe já anunciada semana passada pelo prefeito eleito Coronel Sandro do PL. São eles, Alexandro Coelho Diniz, Alessandro de Oliveira Ferraz, Alain Dias Toledo Malta, André Araújo Teixeira, Kátia Raquel de Oliveira, Brita Zalves, Gustavo Fontes Veríssimo, João Marques Pereira Neto, Marcelo Caldeira Teixeira, Patrícia Flávia Macieira, Robert Silva Nogueira Jr., Rodrigo Cunha, Simone Dias Cardoso, Walter Teixeira Dias e Iana Ferreira de Oliveira.